Então aqui nós temos 18,37 coelho, 52,87 tigre, 63,23 cabra, 40,34 cobra, no quinto prêmio 67,28 do carneiro, 4,209 burro e fechando aí 712 burro também. Nuque de Goiás aí pra vocês aí, nós tivemos aí 99,30 do Camelo, 76,50 do Galo, 86,23 cabra, 1921 cabra e 96,79 aí do Camelo, tá ok? Essas são as informações aí dos números da Nuque, tá? Vou mostrar os atrasados aqui, fazer a cruz do dia aí pra gente poder encerrar aí nosso trabalho aí de hoje, tá? Atrasados aí pra vocês, coelho não estava atrasado nesse horário, tá? Pra amanhã macaco, burro, touro e cavalo, mas amanhã a gente atualiza, né? Amanhã a gente atualiza aí. A Luque foi Camelo, o Camelo estava atrasado aqui, tá? Então deixa eu marcando aqui o Camelo, tá? A Luque ainda continua, né pessoal? Então a Luque ainda continua aí, temos os dois atrasados aí da Luque aí. Das 16 horas, 11, 10, 7, 6. Das 21 horas aí, 11, 19, 10, 14, 16. Né? Então tá aí os atrasados aí da Luque. No geral aí, coelho não tínhamos e Camelo tinha com 10 dias. Vou marcar, mas igual disse aí, amanhã a gente atualiza aí, tá? Amanhã tá tudo atualizado aí pra vocês. A cruz do dia de amanhã, amanhã dia 19, então nós temos aqui pedra 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a cruz do dia de amanhã, 9, 2, 8, 5, tá? 9, 2, 8, 5 são as informações aí da cruz do dia, tá? Gente, então, muito obrigado, ótimo domingo a todos. Igual disse, encerro as minhas atividades aqui agora. E amanhã, pessoal que me chamar aí, não vou responder hoje, respondo vocês aí amanhã, tá bom? Então, um excelente fim de tarde, um excelente domingo pra todo mundo aí. Fica todo mundo com Deus. Um abraço aí. Fui!